Vai! Volta, meu amor Vem conversa, nossa calma Volta, meu amor Meu amor Meu coração foi de chama Vai, Madruguinha! Volta, meu amor Venha dançar com seus beijos Volta, meu amor Meu amor Se também for seu desejo Vai, Madruguinha! Vai! A saudade é solidão Aperta o coração As horas quase não passam Vai! Tô vivendo, vou viver Eu quero ouvir você As lembranças me maltratam Vai, Madruguinha! Até o próximo Encontre a nossa quebra Volta, meu amor Meu amor Meu coração foi de chama Volta, meu amor Volta, meu amor Meu amor Se também for seu desejo Se também for seu desejo E quem quiser pedir uma musa Pega o almoço e super cantar Eu canto pra vocês, tá bom?